Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer umas percussões muito malucas, tipo essas daqui. Pra isso, a gente vai precisar de um instrumento, pode ser o Serum, pode ser qualquer VST que você tiver aí. Vou desenhar algumas notas aqui, vamos escolher um preset, qualquer, pode ser qualquer preset mesmo aí, tá? A gente, vamos pegar esse aqui e vamos fazer algumas automações. Como os presets já tem algumas automações aqui nos macros, então eu vou fazer já direto algumas bem aleatórias assim. Macro 1, no macro 2, no macro 3 e no macro 4. Macro 1, no macro 3 e no macro 3 e no macro 3. Vamos transformar isso aqui num áudio, pode deletar esse rabicó. Esse aqui a gente dá um Ctrl J ou Command J pra juntar e consolidar, fazer um áudio só. E agora a gente vai clicar com o botãozinho direito, Slice 2 no MIDI Track. Vamos dividir notas 1 pra 8, tá bom. Vai dar 16 fatias. Vamos pegar aqui um pouco mais. Dividir 1 pra 16. Pra dar 32 fatias, tá bom. E agora ele vai criar um instrumento, que é um sampler, porém com uma característica muito legal. Que é este controle ADSR global aqui, né? E aqui eu tenho todos os samples picadinhos, né? Eu posso diminuir o sustain aqui, tirar o loop length e, ó. Agora eu tenho os meus samples aqui, bonitos. Os quais, no entanto, eu vou deletar. E vou deixar só o primeiro aqui, você já vai entender porquê. Eu vou utilizar duas coisas aqui. Plugin Random e vou utilizar também o plugin Arpediator. O que nós faremos aqui? Eu vou clicar no meu Arpediator no Hold. Vou colocar o Random na frente do Arpediator. Colocar o Chance no 100%. E vou colocar em 1 pra 16 aqui. Percebe que aqui ele tá tocando aleatoriamente esses samples aqui, ó. Eu quero que ele toque não somente esses, mas todos aqui. E que pegue uns espaços vazios também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o Scale aqui, ó. Vamos aumentar pra 2. Agora ele já tá pegando mais, ó. Vamos aumentar pra 3. Aí você pode pegar um LFO, colocar aqui. Vamos mapear esse LFO para o GK. Colocar um no Release também. A gente vai colocar um outro AudioTrack aqui e gravar isso. Você pode deixar só assim se quiser. Ou você pode... O que eu gosto de fazer é... Eu dou um zero aqui e vou colocando algumas partes assim. Reabilitando algumas partes. Aí, eu posso pegar, por exemplo, essa parte aqui. E a gente vai trabalhar os samples agora, né? Eu vou dar um Ctrl J pra isso aqui virar um único arquivo de áudio. E aí eu posso pegar isso aqui e aumentar um pouco o volume. Posso colocar aqui em transientes. Não, colocar 1 pra 32 no Warp Mode Bits. Vou fazer assim. Um só aqui. E isso. Eu posso dar um Time Stretch segurando o Shift. Fade. Dar um Command J de novo. Aí eu posso pegar uma outra parte. E vou colocar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Eu posso aumentar um pouco o volume dele. Virou tipo um Clap, né? Aí eu posso testar outros Warp Modes. Aí a gente dá um Command J. Pode cortar um pouquinho mais aqui. Segura o Shift. Dá um Time Stretch. Aí a gente testa outro Warp Modes aqui. Por exemplo, o Texture. Aqui ficou legal. A gente pode colocar ele aqui. Dar um Command J de novo. Reverse. Time Stretch. Nesse aqui. A gente vem aqui de novo. No Warp Modes. Testa um outro diferente. Tones. Nesse aqui, por exemplo, a gente pode fazer uma automação aqui. Nesse aqui a gente pode subir o Tone dele. Nesse aqui, por exemplo, a gente pode fazer uma automação aqui no Pitch. Aí aqui poderia ter uma outra coisa. Por exemplo, assim. Então, comando J Comando J de novo A gente vem aqui no Pitch Transposition E aí, vale colocar um Glue Compressor, né? Vou deixar o ataque aqui em 1 Release automático, ratio 4 Vamos dar uma segurada boa Aumentar bastante o Makeup Agora já está mais controlado, né? E aí a gente tem material para trabalhar aqui a track inteira, né? Vai recortando, ressampleando Vai mexendo, vai esticando Vai virando o contrário Coloca reverb, coloca outros plugins Você tem material aqui para trabalhar percussões A sua track inteira de maneira bastante autêntica Se você gostou desse conteúdo, você vai Pirar na nossa nova Masterclass Sobre drums Uma Masterclass completa em 4 módulos Que você vai aprender Desde os fundamentos, a anatomia A ciência dos drums Você também vai aprender a criar cada elemento da bateria Através de sampling, layering ou síntese sonora Para você criar do seu jeito Você vai aprender a programar ou sequenciar a sua bateria Criar groove, humanização, variação, tensão Como fazer layer Como chegar a um resultado profissional E por fim, você vai aprender a processar a sua bateria Para manter o controle Abertura estéreo, profundidade Controle de timbres Mascaramento de frequências Para deixar a sua bateria com a cara De uma bateria autêntica E parecendo de um grande artista E não aquelas baterias de loop grudado do Splice Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui Da Drums Masterclass Para você conhecer um pouco mais E tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo